Olá pessoal, estou com mais uma demo aqui, chamada Caravan Sandwich, que eu adorei o nome, né, que é Sandwich, Sandwich, e o meu maior problema é que a resolução está errada, a resolução está errada, e ele fala que não é para usar o controle, que não tem como usar o controle, mas nas opções ele fala do Gamepad, eu não sei o que eles querem, bom, vamos lá, vamos ver, vamos ver, é demo né gente, demo, demo, demo é demo, oh, estou ouvindo a demo do Caravan Sandwich, você joga como Sod, você recebeu um distrito signo de sua irmã com a minha irmã com a minha irmã com a minha irmã com a minha irmã, ok alert ah Olha que bonitinho Ah, Dead and Pop Os pais dela Que bonitinho Acabei de dormir aqui, né Olha que tal da Rose, então Acho que tu é F, mas é E, tá? Dá pra avisar Não é senhora, tá bom Você já falou comigo Você dormiu bem? Não, não tem barragem, eu só consegui Tem alguma coisa aqui? É, quem é aqui em cima? Dá pra correr Não é o F, é o E Meu Deus do céu Inventor Tá fazendo barulho Bom, acho que é pra eu vir pra cá Não é o F, é o F, é o Tracker Do P, é que tá? Do P, é o F, é o T, é o T, é o T Park Park like my face Oi Ok Hmm That really needs I don't know Kalanka goes Bad No I need 13 Absolute 1 Pera aí Esse aqui que tá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Oi, Oi Tia, tudo bem? Aham Aham Ih Vou pegar as coisas Oi Tia, tudo bem? Ah Aham Uh-huh I've been laid I think I Think Think I almost should be Find places Ah Oh Oh Hello 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 Oh, oh Ok Ok Hihi Amiga, você tá dormindo na cama dos outros? Você não tem vergonha não? Aham 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 Sai por enquanto Aham Acho que eu liguei alguma coisa Não sei se era pra ligar Não sei se era pra ligar Aham Hotinho e tudo mais Olha, olha, olha Tem vários lugares ali, já vi que tem mais pessoas para eu falar Vamos lá Oh Só acabou os cursos você está de volta, olha que bonito eu não vou falar que tem um con é nervoso Clamentine, olivier e safra. Ok, olivier aqui. Apricote. Que fofo. Safran tem bread. Onde está Safran? Safran está para lá. Olá Safran. E aí, hein? E aí, hein? Ok. Um pouco de character building. Vamos falar com todo mundo. Ok. Oh meu Deus. Que horror meu filho. Space City. Um pouco de character. Um pouco de character. E foi arquivado, porque já acabou. Bom, todo mundo já fez o que fazer, agora é minha vez. Oh! Ehehehe! Nota que precisa, precisa demais, não é? Aqui? Pra direita? Oh, não estou gostando disso, não Fico não jammed Como está o dor? Vem, vim Ah, tá. Interessante. Ah, tá. Interessante. Vem, vim. Ah, tá. Interessante. Isso. Por que tem um metrô aqui? Ok. Vamos lá. Vamos para ali. Bom, parece que não tem problema com estamina. Está bom. Signal jammed. Temos que despejar o sinal. Temos que despejar o sinal. Oi tio, tudo bem? Como é que vai? Olha o tamanho desse troço. Eu estava aqui? Aqui. Eu estava para subir ali também. Eu vi uma pessoa aqui. Eu vi alguém. Eu vi alguém. Eu vi alguém. Não? Eu vi alguém. Eu vi alguém. Onde eu preciso? Eu vi alguém. Tem um ali embaixo que eu poderia pegar. Pegar. Tem um outro lá. Um. O que? Um. É um tipo de contato. Um. 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 Eu preciso tomar mais um verde Não tem outro lugar não, mano Eu preciso tomar mais um verde Não é porque Opa, obrigado, ok Tem umas interrogações para lá e para cá e eu não sei o que é ainda Eu não quero descobrir Não tem outro lugar 5.10 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 6.10 O que é isso aqui? Oh! Oh! Pertei para fora Aham! Oh! Ok Aqui dentro Oh! Peguei Ah! Tem como a Mark Vamos medir-nos Opa Nossa Agora sim Agora sim E aí Nossa Que maneiro Hum 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 Oh, meu Deus. 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 Engraçado que assim Eu já tinha visto a A demo Essa pessoa que apareceu Essa pessoa que apareceu Será que é meu pai? Será? Será que é meu pai? Não saberemos Mas é isso gente Muito obrigado por terem aparecido E até a próxima Tchau tchau